Então, pessoal, agora chegamos ao nosso último vídeo, certo? A gente vai estar falando de um assim, que é bem rapidinho, né? Na verdade, na graduação a gente tem uma aula inteira, mas em pós-graduações, inclusive, associadas a isso, que a gente chama de etologia, que é o estúdio do comportamento dos animais, tá? Mas eu vou falar mais rápido, focando mais no estúdio lá. Isso é mais a nível de específico. Isso. Eu nunca vi italiano, por exemplo, não estou me lembrado, mas já vi que é menos que esse trabalho é, tá bom? Então, o mecanismo de adaptação ao meio ambiente. Esses mecanismos são mecanismos que aumentam a eficiência de fuga da presa ou da caça do trevador, tá? Então, eles podem seguir tanto a presa quanto o trevador, dependendo de quem for utilizar esse mecanismo, tá bom? E aí, a gente tem, o primeiro mecanismo é o mimetismo. O que é o mimetismo? É quando uma espécie se assemelha à outra, e aí, com isso, ela engana o trevador, tá? Uma espécie, ela imita a outra, e aí, o trevador fica confuso, digamos assim, tá? Eles são dois tipos principais de mimetismo, que são o mimetismo batiziano e o mimetismo mileriano. A gente vai falar um pouco melhor deles. O interessante é que essa forma de mimetizar, se eu falar um imitar, ela pode ser por um mecanismo que a gente chama de aposematismo. O que é o aposematismo? Aposematismo é mesmo que coloração de desefência, tá? Ou cores aposemáticas, como se fala exatamente, tá? Então, é uma forma de adaptação pela qual uma espécie, ela vai revelar umas cores vivas, por exemplo, marcantes. Geralmente, na natureza, cores vivas e marcantes, dá a ideia de veneno. Então, não se espanta, brevemente. Então, o aposematismo é uma forma de manifestação desse mimetismo, tá bom? E aí, falando de dois tipos de mimetismo, nós temos o mimetismo batiziano, né? Que é uma imagem de Ingrid Bates, né? Então, é um personagem de Batiziano também, tá? É um naturalismo naturalista também muito importante. E o que é esse mimetismo? É como uma espécie, um modelo tóxico ou perigoso, ele é imitado evolutivamente, tá, gente? Não precisa de imitar, né? Quando ele hoje nasceu assim, falou, vou me imitar, vou virar, ficar parecendo com o outro, não. Isso é um processo evolutivo, tá? Uma espécie que é tóxica, que é perigosa, ela é imitada evolutivamente por espécies saborosas ou inofensíveis. Esse é um exemplo que não pode ser visto na corpora coral, tá? Nós temos a coral verdadeira e a coral falsa. Elas são muito parecidas, né? Apesar de eu não ser mais escura que a outra, mas, de modo geral, elas são bem parecidas. A coral verdadeira, ela é venenosa. A coral falsa, ela não é venenosa. A questão é que, na natureza, muitas pessoas, muitos indivíduos confundem. E, dessa forma, uma acaba conseguindo predar mais, predar mais, dessa forma, e fugir de predadores, enfim, sei o que for. Então, pra elas é um benefício. Então, esse é um exemplo de um batiziano, né? Aí, a gente tem a cobra coral verdadeira e temos uma outra cobra que imitou evolutivamente a verdadeira, só que ela é falsa, ela não é venenosa. Só que muitos predadores podem olhar pra ela e se assustar, né? Por, justamente, ela tem essa coloração que assemelha uma veneno, tá bom? Bom, já o hematismo mineriano, né? Ele foi descrito pelo alemão Miller, né? Fritz Miller. E, quando o modelo tóxico ou perigoso, é imitado evolutivamente por espécies igualmente tóxicas e tribosas, tá bom? Como assim? Então, a gente tem isso muito nos sapos africanos. A gente tem espécies muito venenosas e, aí, outras espécies, que elas imitam essas venenosas pra reforçar o padrão de divertência, tá? Isso acontece porque isso gera uma confusão no predador ali. Porque ele vai olhar e ele vai, ele não vai saber, né? Se a espécie, ela, por exemplo, a gente tem a espécie A, que ela pode dizer tanto desse ou desse padrão. A espécie B, ela imita evolutivamente em um tipo da espécie A e a espécie C imita evolutivamente em um tipo da espécie A também, tá bom? A questão é, todas elas são venenosas. Só que o fato da espécie B e da espécie C imitarem evolutivamente esse espécie A reforça esse padrão de veneno. É uma forma de reforçar, ressaltar esse perigo ali pra um predador, entendeu? E tem alguns outros mecanismos também que são importantes. Esses são mecanismos mais visuais, digamos assim, né? É o que a gente chama de mimetrismo, tá? Então, mimetrismo é diferente em mimetismo, tá pra vocês saberem. Então, a gente tem a camuflagem. O que é camuflagem? A camuflagem é justamente quando um indivíduo ele consegue se esconder ali, tá? E aí, ela vai favorecer tanto a fuda, no caso das presas, quanto a captura, no caso do predador, na captura de alimento. Então, por exemplo, os leões, eles podem se camuflar ali por trás, nas savanas, por exemplo, por trás da... daquela região de mata mais baixa. Primeiro que vocês vão ver isso em leões. Entende? Mas também tem formas de expressão mais física desse mimetrismo, né? Seria a homocromia e a homotipia. O que é a homocromia? É quando o indivíduo imita a cor do meio. Então, por exemplo, né? A gente tem aqui vários insetos, né? Que eles podem... A gente pode ter o grilo, os insetos que a gente pode chamar de esperança, né? Nós temos, então, nos louva-deus também, que podem imitar o meio. O camaleão, que é um exemplo clássico. Então, por exemplo, você tem um meio onde só tem plantas com cores verdes. Você é verde, você consegue imitar ali e se assemelhar a essa coloração tão verde que quando alguém olha de fora, parece que é tudo planta. Mas tem animais ali também, tá? Então, isso também pode favorecer tanto o predador quanto a presa. E a homotipia. Quando você imita, não a cor, mas a forma, né? A estrutura. Tipo o bicho-folha ou o bicho-pau. Esse bicho-pau, se você olhar e você ver vários... Aqui, até aqui é difícil de ver, né? Você vai ver esse daqui que é o bicho-pau, tá? Mas parece que é tudo galho. Por quê? Porque ele acaba imitando ali, né? Ele falou ultimamente esses galhos e aí quando você olha de fora parece que só tem galhos ali das árvores. Mas não, tem animais ali também. Tá bom? Então, é isso, gente. Encerramos aqui. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Esse é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Eu acho que dá pra gente explorar bastante coisas. E é um assunto muito importante, tá? Qualquer dúvida, tragam pra mim e a gente se encontra mais tarde. Beijo, gente. Belema também. E aí Belema?